E agora o grande Jorge Palma, dai, dai. Encoste-te a mim, nós já vivemos cem mil anos. Encoste-te a mim, talvez eu esteja a exagerar. Encoste-te a mim, dá cabo dos teus desenganos. Não queiras ver quem eu não sou, deixa-me chegar. Chegado da guerra, fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra, no fundo para te merecer. Percebe-me bem, não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói, não quero adormecer. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que eu não vivi, ainda inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que eu não vivi, ainda inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Encoste-te a mim. E costa-te a mim. Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim. Deixa ser meu o teu quintal. Perceba esta pomba, que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for. Eu venho do nada. Porque arrazei o que não quis. Em nome da estrada. Onde eu só quero ser feliz. Encoste-te a mim, vai desarmar a flor queimada. Vai beijar o homem bom, eu quero adormecer. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que eu não vivi, o que eu não vivi, em inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que eu não vivi, em inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Encoste-te a mim. Eu quero-te bem. Encoste-te a mim. Encoste-te a mim. Eu quero-te bem. Encoste-te a mim. Encoste-te a mim. Jorge Palma, 2007.